Nós Somos Iguais Você sai de mim e faz o meu fim Como fez tantas vezes Com meu choro que anseia A maré fica cheia Pra você é um alerta Sua felicidade gera uma saudade Que o meu peito aperta Peço ao mar por alguém Que me ame tão bem Assim como eu amo Pra matar solidões Outras embarcações Quantas vezes eu chamo Mas sempre o velho barco Descrevendo seus arcos Volta ao caio novamente Lança suas amarras E ao meu corpo se agarra Como faz volta e meia Peço ao mar por alguém Que me ame tão bem Assim como eu amo Peço ao mar por alguém Que me ame tão bem Pra matar solidões Pra matar solidões Outras embarcações Quantas vezes eu chamo Peço ao mar por alguém Que me ame tão bem Mas sempre o velho barco Descrevendo seus arcos Volta ao caio novamente Lança suas amarras E ao meu corpo se agarra Como faz volta e meia Como faz volta e meia Comenta. É isso aí Da cuando eu trobo Um dia Tei